Ministro da Justiça, Manuel Cárcer, Sato Lihirac, relaciona a preocupação pública com a utilização de pistola com a polícia científica e investigação criminal. Foi em reunião do Conselho do Ministro, o Semana, governante, Polícia Científica e Investigação Criminal, se usa pistola com o serviço do lor no parlamento e a estrada, também usa arma com o mandato do tribunal no Ministério Público. Manuel Cárcer, Sato Lihirac, membro PSIC tem que proteger a Sira, mas a Sira é uma investigação criminal, mas a Sira pode ser o mandato de capturação do Ministério Público no Tribunal atuando a capturação do criminoso. O estatuto orgânico do ministro PSIC é o ministro da Justiça. Os Estados Unidos, os senhores dos 51 jurídicos, o Estado do Ministro, os tradução毒istas da Sira. Os tribunais, os ministérios públicos, os tribunais que o ministério managem o criminoso, nem foi lo쓴 como o Allies se alcançou. Também o partido, mas a Sira é de arma. Manoel Káceresmos considera imagens quilat nebetau e rede social Facebook que me diz que a quilat botne é um brinquedo. A quilat botne é um brinquedo, que é um brinquedo, que é um brinquedo e um brinquedo e um brinquedo. Agora, a plataforma é um brinquedo, que é um brinquedo, que é um brinquedo e um brinquedo. A quilat botne é um brinquedo, que é um brinquedo, que é um brinquedo e um brinquedo.